O mês de maio é o tradicional mês das noivas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse universo mágico e encantador. Conversaremos com grandes profissionais da cidade que vão fazer a sua festa mais charmosa e elegante. Vamos conversar com a decoradora Vanessa Diniz, que vai trazer uma tendência de casamento, que são os mini weddings ou mini casamento. Vamos conversar também com a Michelle Tedeschi e a Aline Bastos, que vão falar tudo sobre as novidades em foto e vídeo. Além de uma novidade, o espelho mágico. Então, não saia daí, que hoje o amor está no ar. Quero agradecer a presença dessa decoradora maravilhosa Vanessa Diniz, ela que faz cada festa incrível, super charmosa, chique aqui na cidade. Obrigada. Vanessa, eu queria conversar com você um pouquinho, saber da sua história. Como que você começou nesse ramo de decoração? Eu comecei muito por influência das minhas filhas. Eu sou mãe, e quando a gente quer fazer a festa dos nossos filhos, a gente começa a pesquisar muito. E eu comecei não só a pesquisar, e me aprofundar muito, porque queria fazer coisas diferentes para a festa delas. E bem despretensiosa mesmo. Comecei a ver que na cidade não tinha, por exemplo, louças para locação, para eventos. foquei nisso, e as pessoas começaram a me pedir para decorar. E eu falei, então, eu vou estudar e vou começar a fazer isso. E deu super certo. Na verdade, as pessoas que me escolheram. Que te escolheram, porque você começou, então, com festa infantil. E aí, a ideia inicial seria aluguel. E aí, as pessoas, bom, mas eu vou alugar, mas como é que eu vou montar? Porque não é só alugar, né? Exatamente. Tem que saber direitinho cada lugar, o que você vai fazer, o que você vai colocar em cima decorando. É uma surpresa, porque eu pensava, nossa, a pessoa acredita em mim que eu sou capaz de fazer uma coisa. Que pessoa louca. Olha. Acreditou. E aí foi indo, chamou e foi assim, foi multiplicando. E como é que aconteceu essa fase agora dos casamentos? Porque você falou que começou na festa infantil. E aí, como é que foram aparecendo os casamentos para você? Olha, eu acredito muito em Deus. E assim, uma coisa que eu falei, que eu mentalizei com Deus, que eu queria começar a fazer casamentos pequenos, né? E apareceu uma cliente muito querida. Eu fiz uma festa no Aras, depois do ponto final de Santa Rita. Mas eu fui com a maior felicidade, porque ela acreditou que uma pessoa que faz só infantil podia fazer um mini wedding. Um casamento, né? Um casamento que... E eu fui super feliz, fui lá para o ponto final de Santa Rita com a maior felicidade do mundo, porque era meu desejo. E foram aparecendo outros e tal, e outras pessoas pedindo estilo, uma decoração menor, uma festa mais intimista. Fiquei curiosa. O que seria o mini wedding, né? O mini casamento? O que seria isso? É, as pessoas imaginam que o mini wedding é um casamento com pouco recurso. Não é. O mini wedding é um casamento com 70 a 100 pessoas, em que os noivos priorizam, como convidados, os que acompanharam a trajetória dos noivos, as pessoas mais ligadas ao casal, né? E, às vezes, a pessoa não quer uma decoração tão grande, mas ela quer chamar uma superbanda, sabe? Ela quer fazer um casamento arrasador, não na questão da decoração. Ou ela quer fazer um casamento para a família e quer fazer uma boa viagem, né? Ou está com pouco recurso também, e não porque não é motivo de fazer uma decoração bonita. É, então, assim, são vários motivos, né? Foi legal. O que eu achei mais interessante, assim, do mini wedding é que a consistência seria uma mesa bonita, nada muito extravagante, uma coisa menor, mas bonita até para as fotos. Sim, claro. A pessoa tem aquela foto bem decorada, né? Com arranjo, uma coisa bem elegante, bem chique, mas, ao mesmo tempo, sem aquela, vamos dizer assim, ostentação. É. Então, acho que as pessoas realmente têm procurado muito isso, né? Essa coisa mais de simplicidade, né? Sim, minimalista, né? Minimalista, exatamente. Na decoração. Que, hoje em dia, o que eu tenho percebido é que, vamos usar assim como indicador, né? Vamos dizer que as curtidas fossem indicadores. Se você colocar casamentos gigantescos, ele tem um total de curtidas. e os minimalistas são muito curtidos. Ah, e por que são mais acessíveis, né? É aquilo que a gente estava conversando. Independente... Ele independe do bolso, né? Não é a pessoa querer gastar mais ou gastar menos. Eu acho que é um estilo de casamento. É. Até porque você imagina, uma noiva, uma pessoa, assim, que é mais tímida, uma noiva tímida, que não quer tirar foto com 200 convidados, 300 convidados, não quer ir para uma pista de dança, mas ela quer dançar com os amigos num sítio, num lugar mais acolhedor, que é dela, que ela está no meio só de amigos, né? Pessoas próximas. Então, é uma coisa mais informal também. Ah, entendi. Bom, funciona também, isso que é bem para dia, né? Acho que fica bem para dia também, né? É, para dia. Aquele casamento, ah, não, quero casar cedo. Fica o dia todo. É, é verdade. Fica o dia todo. E tem essa facilidade dele ser uma festa menor, de você conseguir levar para outros lugares, né? Outros ambientes. E você já levou para algum ambiente mais inusitado? O mais inusitado, por enquanto, foi lá em Santa Rita, que foi num Aras. E a gente tinha um plano B, que era o salãozinho do Aras. E eu cheguei lá, estava chovendo, dando aquela chuvinha. Aí falei, poxa vida, vai ficar tão feio, porque não era essa a proposta, era um casamento ao ar livre. E aí, quando eu terminei de montar, o sol começou a abrir, eu desmontei tudo, levei tudo para o campo, e ficou a proposta... Decoração, tem essas coisas, né? Embaixo da árvore que ela queria, ficou o que ela queria, embora o dia não tivesse amanhecido para isso. Pô, que bacana. E a gente estava conversando, você falou que o mais legal desse tipo, dessa proposta de casamento, é que você pode levar também para lugares, assim, tipo, parques de diversão, aquela pessoa que sonha, para um sítio. Às vezes, a pessoa tem um sítio, ou uma fazenda, a pessoa quer fazer um negócio... Um hotel, por exemplo, um hotel, né? Ou até na própria casa, né? Sim, na própria casa. Não vou fazer um negócio muito grande, não, eu quero receber só os meus amigos mesmo, as pessoas mais chegadas, eu vou montar na minha casa. É. Tudo bem, é uma coisa... O salão dos condomínios também. Salão de condomínio, que às vezes não tem espaço também tão grande, mas comporta algumas pessoas, né? É uma alternativa. É, e o bacana é que, como você não tem aquela infraestrutura, né? Tão grande, que precisa para um casamento maior, você consegue baratear o custo também. Sim, às vezes, eu tenho até um orçamento para passar, a noiva, ela quer usar os móveis da própria casa, então, a estante vai ser o armário, a mesa da sala de jantar, vai ser a mesa da festa, o aparador, vai ser o aparador dos doces. O bacana, aí você consegue fazer essa adaptação também, na casa da pessoa, e aí não precisa gastar com a loja, os móveis. Com certeza. É facilito. E é super diferente, né? E fica lindo, né? Fica. Dá para ver aqui, a gente está vendo que fica a coisa mais linda do mundo, inclusive, dá até vontade de casar várias vezes com essa decoração, porque realmente é muito bonito. Obrigada. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, queria saber como é que está a questão de arranjo, continua usando arranjo natural, ou houve alguma mudança nesse sentido? É, olha, hoje em dia, por exemplo, existem flores, nenhum cliente gosta de falar que usa flor artificial, a gente fala permanente. Permanente. É um truquezinho. Olha, aprendemos, né? Por exemplo, a noiva que é muito uma hortência, porque combina com o casamento dela, mas a data que ela vai casar não está na época. então existem flores permanentes, que são até bem carinhas, mas se usa no arranjo e passa batido. Essa é a vidra, ninguém nem percebe que ela tem. Lógico que junto com flores naturais. Ah, legal. Entendeu? Você pode misturar. Isso. Oh, bem bacana. Junto com as flores naturais, ninguém vai passar ali e falar, olha aquela hortência de mentira. Não. Não, e tem umas que são reais. São reais, né? São reais, para ver se é verdade mesmo. Deixa eu amassar para ver se são bem reais. Então, o arranjo totalmente artificial, eu não acho bonito, porque acho que dá na cara para ver que é artificial e aquilo já foi usado. A ideia é que a pessoa produza um arranjo especialmente para a sua festa, especialmente porque você está pensando com as cores que você quer, que você acha que, que às vezes pode nem ser tendência, mas são cores que você gosta e aí aquilo flui, né? E falando em cores, existe alguma cor aí assim que esteja em alta? Ah, existe. É? Existe, que é o violet, é o lilás. Sério? Está em alta agora? O bronze. Tem gente já passou pelo preto, né? Teve aquela fase do preto. É. Tem cores assim que, eu aprendi isso no curso que eu fiz, o mercado lança como tendência, mas não pega. Entendi. Não foi o caso do violeta. E do preto também, vou te falar que eu fui em alguns cantamentos aí que as noivas adotaram o preto. E fica chiquérrimo, né? Fica chiquérrimo. O meu foi todo branco, entendeu? Então, foi tudo branco, a gente tudo branco, as flores branco, branco, verde e pronto. Fica bonito também. o que fica bonito, eu acho que cada um tem que, cada um, o bom é que dá para tudo que é gosto. É. Tem que agradar os noivos. A gente consegue adaptar, a gente consegue, exatamente, que são os principais, né? É. Na festa. E aí, então, a cor é o violeta. É o violeta. É a cor da moda. O cobre. Mas como é que faz para trabalhar com violeta? Porque é uma cor difícil, assim, de você trabalhar. É. O violeta, na verdade, se encontra mais em flores nobres. Nessa parte floral, aí, precisa de uma designer floral e tal. Mas o violeta se encontra mais nas flores nobres, mas você vê que tem Marsala, por exemplo, que foi uma cor muito do ano passado, que pegou bastante, e que ela combina muito com violeta, harmoniza legal. É, e eu vi que você deu uma suavizada com rosinha clarinha também, que é para poder... Tem que ter, né? Criar esse ar romântico, né? É, sim, sim. Agora você esteja usando uma cor forte, você acaba criando esse ar todo romântico dos casamentos. Ficou bem bonito. É, exatamente. E bem casado, se usa ainda? Tem que ter. Tem que ter, né? Não pode, não tem como não ter, o bem casado, o nome já diz, o doce do casamento, o bem casado, mesmo que a noiva não queira fazer aquela torre com 300 bem casados, mas tem que ter ali para fazer uma menção, é muito temático. Ela não precisa ter uma mesa só, né? Não, não precisa. Ela pode espalhar na própria mesa. Ou então nos armários de lembrancinhas, colocar ali também. Acho que em casa fica legal, né? Banda, deixa aquela porta aberta no armário e colocar, fica bem bacana. Sim, fica ótimo. E de docinho? O que a gente tem de docinho e de novidade? Docinho, hoje tem os doces gourmet, que são maravilhosos, deliciosos. Tem os copinhos de chocolate, as tacinhas, mas a novidade mesmo no casamento veio estar sendo o doce gourmet. O doce gourmet. Porque antigamente eram docinhos, né? E hoje em dia não, é um doce mais elaborado, com outros ingredientes mais sofisticados, requintados. Quando você come, aquele doce não é muito açucarado, ele é suave, né? Então, o doce gourmet é um diferencial. E a gente consegue usar no mini wedding também, tranquilamente. Sim, sim. Uma proporção talvez menor, né? Não tantos, não tantos quanto seria uma decoração grande, mas claro, sempre. E bolo? O que tem se usado de bolo? Olha, bolo é uma coisa assim, muito pessoal. Porque tem cliente que quer o mini wedding, mas quer o bolo enorme, gigante, é o sonho da noiva. Aquele bolo, né? De três andares, quatro andares. Isso, né? Que tapa tudo. Ou bolo suspenso. O bolo é muito o sonho da noiva. aí adapta, né? Com as cores que estão se usando. E topo de bolo? Ainda se usa, não se usa? Se usa aqueles noivinhos? Se usa flores? O que a gente tem usado no topo do bolo? É, uma das coisas que falaram sobre a tendência é que o topo de bolo não está, não é tendência. A tendência é usar flor. Flor. Mas, aí, é uma coisa que eu te falei, é particular. Os noivos ainda preferem que mesmo que não seja no bolo principal, porque agora se usam mais bolos, que tenham um topo. A maioria gosta, mesmo não sendo tendência, é o que o cliente gosta. É o que o cliente gosta. É, não tem jeito, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Os homens, eles têm se entrometido nas decorações ou têm ficado só por conta das mulheres? Total. Os maridos vão e querem, porque antigamente os homens, tem pais que falam assim, não, eu estou preocupado com a cerveja. A escolha está tudo certo. Mas os pais, os noivos têm participado também, assim, nos detalhes, nas cores, né? Os noivos têm influenciado, sim, porque a cor do casamento também vai ser o tom da gravata, então, eles querem... Ah, tem isso, né? Então, imagina, a mulher escolhe uma cor que o homem gosta de jeito, meu Deus. Já começa o casamento tudo errado. já começa errado, exatamente. Já começa errado, não dá, tem que ter um consenso, né? Exatamente. Não tem jeito. Não, sabe o que eu fiz no meu? Eu botei meu marido participar em tudo. Ele... Botei ele para ajudar a fazer as lembrancinhas, botei... Falei, gente, eu preciso que ele participe para se sentir fazendo parte do casamento. Acho que no começo tem uma rejeição, aí, depois que eles começam a fazer... Começam a gostar, né? Eles veem que é muito legal. É, então, mulheres, vamos colocar aí os seus noivos, entendeu? Para participarem de tudo, para escolherem tudo. Ainda que não tenha tempo, a gente envolve um pouquinho eles com alguma coisa que eles consigam fazer para que eles também se sintam parte do casamento. Exatamente. Não é isso, Vanessa? Isso. Gente, então a gente vai dar uma pausa agora rápida e a gente já volta conversando um pouquinho mais com a decoradora Vanessa Diniz. Tchau. 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 Tchau.